Vamos fazer agora o nosso poderoso, maravilhoso e único puxão de energia para o dinheiro. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Toque no seu timo. Dê leves batidinhas no seu timo. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. Imagina uma bola dourada, uma bola dourada na sua frente. E você fala com a bola. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje, para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje, para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. Abrindo portas para infinitas possibilidades. Moléculas desse corpo, expandam-se. Moléculas desse corpo, expandam-se. Universo, o que se requer para eu ter tanto dinheiro que eu nem consiga contar? Igual, iguais às estrelas do céu. Universo, o que se requer para eu ter tanto dinheiro que nem estrelas do céu que eu nem consiga contar? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, posso ter o dinheiro agora, por favor? Universo, meu amigo, posso ter o dinheiro agora, por favor? Universo, meu amigo, posso ter o dinheiro agora, por favor? E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Agora você vai puxar energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia do centro da terra. Puxando energia do mar, puxando energia das plantas, puxando energia de tudo que poderia te dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Corpo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro eu não estou percebendo? E que se eu perceber, mudaria toda a minha vida? Corpo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro eu não estou percebendo? E que se eu perceber, mudaria toda a minha vida? E aí, você imagina a bola dourada e você entra na bola dourada, entra dentro da bola dourada e solte pequenos fios que se conectem às grandes empresas, aos grandes bancos, a tudo que poderia te dar mais dinheiro. Universo, eu posso ter o dinheiro agora, por favor? Universo, eu posso ter o dinheiro agora, por favor? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras para todo julgamento. Se o julgamento for meu, eu pago 10 mil e está tudo bem. Se o julgamento for seu, eu fico cada vez mais rica. Eu ganho 20 mil reais na minha conta. Baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? Universo, me mostra o caminho agora, por favor? Universo, me mostra o caminho agora, por favor? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Eu aceito você de todas as formas. Corpo, puxa energia do dinheiro até quando eu esquecer. Continue puxando a energia do dinheiro. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Dinheiro, eu recebo você de todas as formas. Eu recebo você doado. Eu recebo você achado. Eu recebo você em cartão. Eu recebo você em cheque. Eu recebo você em herança. Dinheiro, eu recebo você através de venda de imóveis. Sim, dinheiro. Eu aceito receber você através de vendas de imóveis. Dinheiro, eu recebo você em ouro, prata e pedras preciosas. Dinheiro, eu recebo você em euro-pounds, no dinheiro do meu país. Eu recebo você em libra. Recebo você em real. Eu recebo você de todas as formas. Dinheiro, eu recebo você em dólar. Dinheiro, eu recebo você em pix. Eu recebo você em descontos. Eu recebo você em presentes. Eu recebo você através de alunos pagantes. Dinheiro, eu recebo você através do meu trabalho honesto, que muda vidas. Dinheiro, eu recebo você através do prêmio de loteria. Sim, dinheiro, eu recebo você através de prêmio de loteria. Eu recebo você na Mega Sena. Eu recebo você na Loto Fácil. Eu recebo você na Euro Milhões, na Toto Loto, na Mais Milionária, na Loteria do meu país. E tudo que não permita isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Está feito. Vamos fazer agora o nosso poderoso, maravilhoso e único puxão de energia para o dinheiro. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Toque no seu timo. Dê leves batidinhas no seu timo. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. Corpo e consciência baixando todas as barreiras. Imagina uma bola dourada, uma bola dourada na sua frente. E você fala com a bola que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje, para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje, para termos mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. Abrindo portas para infinitas possibilidades. Moléculas desse corpo expandam-se. Moléculas desse corpo expandam-se. Universo, o que se requer para eu ter tanto dinheiro que eu nem consiga contar? Iguais as estrelas do céu. E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Podpoc. Universo, o que se requer para eu ter tanto dinheiro que nem estrelas do céu, que eu nem consiga contar? Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, posso ter o dinheiro agora, por favor? Universo, meu amigo, posso ter o dinheiro agora, por favor? Universo, meu amigo, posso ter o dinheiro agora, por favor? E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Agora você vai puxar energia. Puxando energia, puxando energia, puxando energia do centro da terra. Puxando energia do mar, puxando energia das plantas. Puxando energia de tudo que poderia te dar mais dinheiro, mais saúde e mais diversão. Corpo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro eu não estou percebendo? E que se eu perceber, mudaria toda a minha vida? Corpo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro eu não estou percebendo? E que se eu perceber, mudaria toda a minha vida. E aí, você imagina a bola dourada e você entra na bola dourada, entra dentro da bola dourada e solte pequenos fios que se conectem às grandes empresas, aos grandes bancos, a tudo que poderia te dar mais dinheiro. Universo, eu posso ter o dinheiro agora, por favor? Universo, eu posso ter o dinheiro agora, por favor? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras para todo julgamento. Se o julgamento for meu, eu pago 10 mil e está tudo bem. Se o julgamento for seu, eu fico cada vez mais rica. Eu ganho 20 mil reais na minha conta. Baixando barreiras, baixando barreiras e abrindo portas. Universo, o que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? Universo, me mostra o caminho agora, por favor? Universo, me mostra o caminho agora, por favor? Universo, me mostra o caminho agora, por favor? Até quando eu esquecer, continue puxando a energia do dinheiro. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Dinheiro, meu amigo, como você escolhe chegar na minha vida hoje? Dinheiro, eu recebo você de todas as formas. Eu recebo você doado. Eu recebo você achado. Eu recebo você em cartão. Eu recebo você em cheque. Eu recebo você em herança. Dinheiro, eu recebo você através de venda de imóveis. Sim, dinheiro, eu aceito receber você através de vendas de imóveis. Dinheiro, eu recebo você em ouro, prata e pedras preciosas. Dinheiro, eu recebo você em euro-pounds, no dinheiro do meu país. Eu recebo você em libra. Recebo você em real. Eu recebo você de todas as formas. Dinheiro, eu recebo você em dólar. Dinheiro, eu recebo você em pix. Eu recebo você em descontos. Eu recebo você em presentes. Eu recebo você através de alunos pagantes. Dinheiro, eu recebo você através do meu trabalho honesto, que muda vidas. Dinheiro, eu recebo você através do prêmio de loteria. Sim, dinheiro, eu recebo você através de prêmios de loteria. Eu recebo você na Mega Sena. Eu recebo você na Loto Fácil. Eu recebo você na Euro Milhões, na Toto Loto, na Mais Milionária, na Loteria do meu país. E tudo que não permita isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Está feito.